Olá, pessoal do inglês, tudo bem? Um aluno ou outro dia me perguntou como que ela fala com pessoas em inglês, como que ela se refere a pessoas em inglês. Eu quero dizer com relação a senhor, senhora, moça, moço, como que isso funciona em inglês. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Ah, nesse e em mais dois vídeos. E já deixa o like no vídeo e vem comigo. Há uma grande diferença em inglês quando a gente fala mister ou senhor, quando a gente compara, e um dicionário não vai te ajudar muito. Então eu vou te falar como que funciona senhor e senhora em inglês, mas sob a perspectiva de que você conheça a pessoa. Primeiro, vamos trabalhar com a questão de pronúncia, de como você fala, que por incrível que pareça em inglês, o som de s ou z vai dizer se é mulher ou homem. E isso é importante que você perceba, porque faz uma diferença na língua. Em português, quando você fala, vai ser senhor ou senhora. Esse a vai dar sempre uma ideia de feminino em português, mas em inglês não é assim que funciona. Então vamos primeiro trabalhar com mister. Mister, de alguma maneira, seria como o senhor. Quando eu falo mister, eu preciso fazer mister com o sobrenome. Aliás, todos esses pronomes de tratamento de hoje têm a ver com o sobrenome. Você pode usar o nome e o sobrenome, ou apenas o sobrenome. Mas jamais, jamais, jamais apenas o primeiro nome. Então não tem mister John. Não existe isso. É mister Smith. Por exemplo, se o nome do cidadão for senhor Smith ou senhor John Smith. Qualquer coisa assim. Então é mister Smith. Tá tudo certo. Mister John Smith. Tá tudo certo. E o que não pode, não pode mesmo, é mister John. Então quando você fala mister, você percebe que tem o s. S. Mas então a missus. Missus. Eu vou falar bem devagar. Missus. Esse missus é a senhora. Então vamos supor que seja a Mary Smith. Então Mrs. Smith. Mrs. Smith. Ou então Mrs. Mary Smith. Jamais Mrs. Mary. Isso não funciona na língua. Ninguém fala e as pessoas não entenderiam isso muito bem. Nós vimos a diferença entre mista e missus. Missus. Mas tem uma outra diferença que é importante. Esse missus é para uma senhora casada. Para uma mulher casada. E quando você não sabe, ou então a mulher é efetivamente solteira, é miss. Então miss, Smith, é uma senhora solteira. E essa é a diferença entre Mrs. Smith e miss, Smith. Na verdade, o melhor, quando você não sabe como a pessoa é, se refira a miss. Miss, miss. Eu ainda preciso lembrar que há a possibilidade de você se referir a mister, por exemplo, sem dar o nome, sem dar um sobrenome. Que é do caso de você se referir a uma autoridade. Por exemplo, Mr. President. Senhor Presidente. Isso eu acho que seria uma tradução bem mais literal para o português. Então, Mr. President. Mr. President. E agora, se você estiver na rua, não conhece a pessoa e quer pedir uma informação, como é que você vai se referir. Para isso tem o próximo vídeo. E é isso que a gente vai trabalhar. Mas não esquece, então, de inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquece, então, de inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquece, então, de inscrever no canal e ativar 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 no canal.